Fala galera do Tática da Ática, aqui é o Jô e hoje vamos estar aqui falando sobre a partida que definiu a classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil, Cruzeiro e Remo. O Cruzeiro precisava duplacar aí de dois gols para estar eliminando o Remo, ganhou de 1 a 0 e levou a partida para os pênaltis. Vamos aqui ver como foi a partida. Desde já deixo o convite para você estar inscrevendo no canal e ativando o sininho. A escalação inicial do Pesolano, que contou com o Adriano, no lugar do Neto Moura, que não pode jogar a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. E o restante foi a mesma equipe, mantendo a estrutura de três zagueiros, que vem funcionando muito bem. O Cruzeiro ocupou o campo do adversário, teve muita velocidade na saída de bola, porque a equipe do Remo não pressionava nem em bloco médio, ficava em bloco baixo mesmo, com o Remo da imagem, esperando o Cruzeiro. E o Cruzeiro tinha ali facilidade para trocar passes entre os seus zagueiros, rodava a bola com os laterais, pelo meio, para tentar agredir a área. Terminava ali sempre com um 3, 2, 5 na fase de ataque, tentando criar as jogadas, mas não conseguia criar tantas jogadas, porque errava muito o passe, errava muito a tomada de decisão. Ali, no primeiro tempo, principalmente, as melhores chances foram de chutes a longa distância. O lado direito, o Cruzeiro não estava funcionando tão bem, um dos motivos era que o Luvanor atuava perto do Edu, então ele, às vezes, estava lá na esquerda junto com o Jajá, tinha essa troca com o Luvanor e o Jajá, mas, às vezes, o Luvanor ia para a esquerda, o Jajá não tinha vindo para a direita, já com o Giovani, e o Giovani jogava muito sozinho, claramente não estava conseguindo levar o jogo para o lado direito. Uma das questões que fez o Cruzeiro ficar no 0x0 por muito tempo foi a tomada de decisão, com essa jogada do Edu, o Edu tinha a possibilidade de dar um passe em filtração, e ele escolhe chutar de longa distância, um chute que não leva perigo para o goleiro. Segundo tempo, o Pesolano já troca o time, coloca o Rodolfo, que não fez uma partida tão boa, participou pouco do jogo, e o Daniel, que melhorou a partida. O time passou até o Jajá, jogando em amplitude pela direita, e o Jajá conseguiu fazer boas arrancadas, levar o time com ataque pela direita, com muita dobradinha ali, com o Daniel, que ficava mais ali por dentro, perto do lado direito. E o Jajá não conseguiu, as finalizações da jogada dele, não conseguiu o cruzamento certo para o atacante dentro da área, mas conseguiu várias faltas e vários escanteios, como o escanteio foi tão importante, que foi o gol do Cruzeiro. As substituições para tentar melhorar ali, o toque de bola no Cruzeiro, o Canezinho entrou no lugar do William Oliveira para melhorar o passe ali por dentro. O Jajá não voltava para se defender na linha de 5, como era no primeiro tempo. O time fazia ali praticamente uma linha de 4, os dois volantes voltavam, e ficava uma linha de 4 também na frente ali, esperando a bola. A última substituição do Pesolano foi o Rafael Silva entrando no lugar do Adriano, ficando só o Canezinho mesmo como volante. A ideia é de empilhar o atacante na área aí, para suprir o ônibus estacionado aí na área que o Remo colocou, e acabou dando certo. O cobrante escanteio, o Rafael Silva, escora a bola de cabeça para o Edu, né? O Edu que tinha perdido algumas oportunidades, e também estava muito falho na jogada de pivô, consegue finalizar e fazer o gol do Cruzeiro, que leva a partida para as cobranças de pênalti. Cruzeiro para a cobrança de pênalti, o Rafael aí brilhou, né? Fez 4 defesas de pênalti, levando o Cruzeiro à classificação, quase que teve a vilania aí, né? Do Edu e do Rafa Silva, e também do Zé, que foram bem durante a partida, mas erraram os pênaltis, e quase que eles saem como vilão, mas foram salvos aí pela boa apresentação do Rafael nos pênaltis, tirando um pouco, né, do peso de ser o substituto do Fábio, que muito torcedor pega no pé do Rafael. Por o Rafael não ser o Fábio, a verdade é essa, mas foi muito importante. Cruzeiro que ganhou a partida de 1x0, foi superior, foi superior também no primeiro jogo, e eu não poderia esquecer que no primeiro jogo, a equipe do Remo marcou dois gols, que foi de forma irregular, e também teve três chances claras de gols perdidas e um pênalti. Apesar de ir para os pênaltis, não foi tão justo assim, né? O time criou bem para ter eliminado o Remo aí durante as duas partidas, mas futebol não é justiça, né? Futebol é bom na rede, e foi a condição de passar nos pênaltis com muito sofrimento. Bom, galera, foi o que? Muito obrigado. Peço que deixem aí os comentários sobre a partida, o que achou, o que vem achando aí do trabalho do Pesolano, né? Já são quatro partidas sem tomar gol, e até a próxima.